Gente, vamos receber quem nos acompanha pelo rádio agora? Onze horas e vinte e três minutos, pra você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, deixa eu contar uma história pra vocês. O segundo grupo de repatriados lá da faixa de Gaza chegou ao Brasil na madrugada de hoje. Quem tem mais informações e detalhes desse voo é a Luciana Verdolim. A gente quer entender quanto tempo, quantos dias eles vão ficar aí em Brasília, Lu. Olha, Paulo, a expectativa é de que eles permaneçam aqui entre um, dois e três dias. Porque o que eles precisam fazer? Eles precisam ter um atendimento médico, eles já foram atendidos lá no Egito, eles cruzaram, eles são moradores da faixa de Gaza, cruzaram a fronteira com o Egito e tiveram o primeiro atendimento, alimentação, que na faixa de Gaza nesse momento tá bastante complicado. São quarenta e oito pessoas que já estão aqui em Brasília desde a madrugada. Aí o que que acontece a partir de agora? Serão atendidos, né? Serão atendidos inclusive por psicólogos, porque a Fábia Força Aérea Brasileira explica o seguinte, o voo foi super tranquilo, mas foi um voo demorado e muitos, apesar de se declararem estar bem, podem demonstrar sintomas de estresse pós-traumático. Então, tem atendimento médico, tem confecção de documentos, porque muitos moram lá na faixa de Gaza há vários anos, estão distantes do Brasil há bastante tempo, então tem que atualizar documento. Muitos são parentes, então a documentação tá sendo disponibilizada aqui pela administração federal. As crianças vão tomar vacina, o calendário de vacinação precisa ser observado, os adultos também terão vacina se for necessário e a partir daí, quem tiver parente aqui no Brasil vai ser deslocado pra casa de parente, quem não tiver pra onde ir vai ser deslocado pra um abrigo custeado pelo governo federal. A avaliação é o seguinte, eles vão ter autorização para trabalhar, vão poder receber benefícios sociais nesse primeiro momento e terão toda assistência médica necessária. Só pra gente ter uma ideia, são 48 passageiros, o grupo conta com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, sendo duas idosas e quatro homens adultos. Entre esse grupo, 11 são binacionais, são brasileiros e palestinos e 37 palestinos, que são parentes dos brasileiros que estavam lá na região. Vale lembrar que a lista do governo federal tinha 102 nomes, que foi até inclusive anunciado na semana passada pelo presidente Lula. 24, inclusive brasileiros, não foram autorizados a cruzar a fronteira com o Egito. O desafio agora da diplomacia brasileira é saber os motivos dessa negativa de autorização e tentar garantir a liberação desse terceiro grupo, né, que existe ainda negociações, existem ainda conversas pra tentar garantir que esse último grupo de brasileiros possa retornar ao Brasil. São 1.525 repatriados desde o início do conflito de Israel. De acordo com o governo brasileiro, inclusive, foi encaminhado no final de semana, uma encaminhada, melhor dizendo, uma carga com donativos. O Brasil já doou kits de medicamentos, já doou purificadores de água, tudo pra socorrer essa população lá na faixa de Gaza, que passa por muitos problemas. O desafio agora é tentar autorização pra esse último grupo de brasileiros e palestinos, 24 pessoas que tiveram autorização negada pra cruzar a fronteira. Muito bem, Lu, obrigado, querida, pelas suas informações. A Luciana, direto de Brasília, nos atualizando sobre mais essa chegada desse segundo grupo de resgatados lá da faixa de Gaza. Rapidamente, aqui, uma pincelada de vocês três, como é que tá a situação lá no Oriente Médio hoje, Nelsinho, na tua visão? Eu acredito que na faixa de Gaza, principalmente, a situação é de muita dificuldade. Não à toa a gente teve uma última tentativa de votação no Conselho de Segurança da ONU, com uma proposta dos Emirados Árabes, e eles falam em uma catástrofe humanitária. E esse termo constou no voto de aprovação de 13 dos 15 membros, ou seja, a situação da narrativa e da ideia tá pegando, e isso é ruim, porque pressiona Israel. E, de fato, a gente tá vivendo uma situação em que Israel tá com a sua incursão, indo agora pra faixa sua, a situação lá não tá fácil. Muito bem. Fê? É, não tá fácil. Você vê, por exemplo, que Israel, como disse o Nelsinho aqui, começou a recursão terrestre na parte sul da faixa de Gaza, onde está concentrada, atualmente, a maioria da população civil. Então, a gente pode esperar, infelizmente, mais mortes de civis e mais problemas. A questão, por exemplo, da relação de Israel com o Hezbollah no Líbano também se agravou. O Líbano fez o ataque em Israel. E é bom lembrar também que essa tensão entre Israel e o Hamas tá gerando tensão no Oriente Médio como um todo, né? Sim. Então, é uma questão realmente problemática. Pra fechar, Maninho. É, infelizmente, a dificuldade humanitária não é apenas uma narrativa, é uma realidade, né? Que faz com que a preocupação aumente sobre o dia seguinte. Porque a gente sabe que quanto pior for a situação, quanto mais ressentimento for gerado nessa guerra em pessoas inocentes, pior será a construção da paz duradoura no dia seguinte. E tudo que nós precisamos é que seja viável falar em paz. O que vão fazer com esse território, né? Acho que essa é a dúvida de todos.